O negócio é o seguinte, gente, condutor de caminhão roubado pula da ponte e tenta fugir da polícia. Opa! Tenta fugir da Polícia Federal, sabe como? Já que pulou da ponte, lá embaixo devia ter um rio, né, o seu Rodrigo Licurgo? Tentou fugir a nado. Pois é, Riva, a gente tá há tanto tempo nessa profissão, mas às vezes eu confesso que eu ainda me espanto, me surpreendo com algumas histórias que a gente tem que contar, né? Olha só essa, na tarde de ontem, policiais rodoviários federais estavam trabalhando ali na rodovia próximo à Matelândia, quando eles desconfiaram de um veículo, um caminhão que estava circulando pela mesma rodovia e conduzido por um homem. Como é o trabalho deles, eles foram até ali, deram ordem para que esse condutor parasse, para que eles averiguassem os documentos. Esse homem não parou, não obedeceu a ordem dos policiais e empreendeu fuga. A fuga começou quando ele percebeu em dado momento que talvez não conseguisse fugir da viatura, ele parou o caminhão em cima de uma ponte, a ponte que passa, o rio que passa embaixo é o rio Piquiri, ele desceu e não pensou duas vezes, Riva, pulou dentro d'água, saiu nadando, achando que ia conseguir se livrar, nadou até a outra margem, só que quando ele chegou lá tinha uma surpresa, tinha um pessoal lá fardado esperando ele só sair da água. Aí, além de todo molhado, ele ainda foi preso. Ele foi levado para a delegacia e vai responder agora por desobediência e também por resistência à prisão. Volto com você. Volto com você.